Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo escolhido, que na fronte assinalado, com o nome do Senhor, que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo em missão, já é tempo de partir. É o Senhor.